O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a razão da existência. O que é o sangue? 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 O que é isso? Péssima noite para vocês, meus amiguinhos, corajosos. Guardem bem estas palavras a todos aqueles que viram um herói, um rosto pálido de um cadáver. A todos aqueles que não acreditam em almas penadas. Ao que saírem deste cinema, que devem se passar por ruas escuras, sozinhos ainda atendem. Não assistam a este filme. Vambora! Tarde demais. Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então, fiquem! Sufram, não! Assistam! A meia noite, levarei tua alma! Oh, Carlos! por que me deixou-se, por que? coragem, minha joana meus pês, amizona joana pode estar certa que procurei prestar-lhe os melhores serviços com licença me traz a comida, Lenita já vai, Zé esse interno me deu uma fome eu acho que vou acabar cobrando dobrado para acompanhar interno estou cansado de ver esta choradeira de sempre é seu serviço, Zé você tem que atender bem os fregueses olha, estou saturado desse povo do mato ué, cadê a carne? hoje não tem, você esqueceu que é sexta-feira santa? que me importa que seja sexta-feira dos santos ou do demônio eu vou buscar o que quero e nenhum carola vai intervir hoje eu como carne hoje eu como carne nem que seja carne de gente cuidado Zé, o diabo tenta se eu o encontrar vou convidá-lo para jantar oh, que surpresa agradável o que mandam? Terezinha insistiu em visitar Lenita, quero convidá-la para a procissão acho que não adianta em todo caso vou falar com ela a vontade não, vou comprar um carneiro preservar para Páscoa? não para comer, foge ou é caridade não ou é ou é ou é Não ou é ou é ou é ou é ou é Amém. Vou descer um pouco, Lenita. Já sei quem você viu. Trata-se daquela santinha. Pensa que não vi como olhou para ela já tarde. Você sabe que eu não gosto de dramaticidade. Eu não sou mulher que se deixa de lado, Zé. E não começa a atormentar a moça. Respeite pelo menos a amizade que Antônio tem por você. Você já falou bastante. O Antônio não vai demorar muito, não. Eu não quero ficar lá muito tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde é que vocês vão? Eu vou levar a Terezinha até a casa na Clemência. E o Antônio vai buscar ela mais tarde. Que coincidência. Eu também vou para lá. Pode deixar que eu a levo. Bem, o Antônio pode não gostar, né, seu Zé? Ora, Antônio é o meu melhor amigo, não é? Assim parece. Você é quem decide, Terezinha. Bem, e você tiver outro compromisso? Ah, ele tem. Não é, Aristides? Você tem um compromisso muito importante. Não é verdade? É. Agora me lembrei. Eu tenho um compromisso, sim. E se o senhor levar, eu fico muito agradecido. Boa noite, Terezinha. Boa noite. Boa noite. Obrigado por deixar-me acompanhá-la. Não vejo por que me agradecer. Antônio vai demorar para ir buscá-la? Não, ele disse que viria logo. Homem feliz. Sabe que eu sofro com a fabulosa sorte de Antônio tê-la como noiva? Julgo exagero de sua parte, pois considero-me uma mulher feliz por ter o amor de Antônio. Ou você é muito ingênua ou quer me fazer de fantoche. Sabe que você não é mulher para Antônio, é mulher para mim. Tire as mãos de mim, Zé. Você está me machucando. Quero ver se seus lábios são tão rebeldes como suas palavras. Tens dentes de víbora para um rosto de anjo. Antônio não saberá disso, mas peço-lhe que esta cena nunca mais se repita. Muito bem. Vou acompanhá-la. Agradeço. Prefiro ir sozinha. Tres. Luas de víboraes. Penhação e freina. Sit Learning. Sam Atenção da sua vez, Um caneco de vinho, Mariana. Lanús. Pronto, seu Zé. Vá até minha casa e peça a Lenita para me mandar o resto do carneiro. Conto logo. Pelo jeito, a parada está ótima. Muito boa. Tem lugar para mais um? Obrigado. Vocês são muito amáveis. Maria, mais um caneco. Eu tenho medo desse homem, seu Francisco. Não deixe ele perceber isso, senão as coisas vão se complicar. Eu paro. Eu dobro. Para mim também não dá mais. Pelo que vejo, só nós dois. Vai continuar? Eu dobro. Corajoso? O homem tem que ser assim mesmo. Ou tudo, ou nada. Pago mil para ver suas cartas. Mas eu não tenho mais dinheiro. Não? Então mostre suas cartas. Trinca de reis. Má sorte, meu amigo. Quadra de as. Não é possível. Solte o dinheiro, homem. Não posso. Eu preciso desse dinheiro. Solte o dinheiro. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Minha mão Minha mão É como eu falei Gosto de homem corajoso Mandei chamar o médico Eu pago o tratamento Ah, vocês são testemunhas Foi um acidente Aqui está cáncer, Zé Ótimo Chegou em tempo Depois de uma cena destas A gente chega a ficar com fome, não é? Você, Bonifácio Que está com cara de fome Come um pedaço de carneiro Obrigado, eu não quero Vem cá, rapaz Come um pedaço Está gostoso Hoje é dia, Santos, Zé Toma! Por favor Coma Chegou o doutor O que está acontecendo aqui? Um lamentável acidente, doutor Zerequião é a vítima Cuide bem dele E a despesa fica por minha conta Sua bondade não tem limites, Zé Obrigado Um caneco de vinho, Maria Acho melhor levá-lo para o consultório Está bem Você parece que está com medo de mim Não é, seu Zé É que eu tenho que atender os veguezes Olha Deixe o Chico servir, hein? Você hoje trabalha só para mim O que você acha? O que queres um homem com a minha sobrinha? Será que não há aqui ninguém capaz de enfrentar esse homem? E por que não enfrenta você? Pois eu vou enfrentá-lo Zé Larga a menina E quem é que vai me obrigar a largá-la? Eu mesmo E me tare choice do caminho É Apenas Tenham 当as la rajar Pare Zé, pare, você vai matar o coitado? Piedade Zé. O meu trabalho já é demais com quem tem morte natural. Vocês podem estar certos. Vou acabar cobrando dobrado a quem me obrigar a matá-lo. Vamos embora Zé. Vamos. Ah, eu vou para a encruzilhada do cemitério. Alguém quer me acompanhar? Não. Ah, 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 ah. Sorte que eu estava passando com Terezinha quando ouviu os gritos. O que aconteceu, Antônio? Está tudo em ordem agora. Ainda bem. A propósito, Antônio, vamos ter que transferir à pescaria. Você quem sabe. Eu vou levar Terezinha para casa. Quer ver junto? Ora, Antônio, ele precisa ir para casa. Lenita está sozinha. A mulher que não concebe filho não precisa de cuidados. Conversaremos amanhã, Antônio. Boa noite. Boa noite. A existência de Lenita é a recusa de Terezinha. Qual o valor da vida? Se não há um filho para a continuidade do sangue. Que é o mamãe entre tantas outras perfeitas. Lenita deve morrer. Lenita deve morrer. Lenita deve morrer. Estou tão arrependida O que se passou, você me perdoa Diga que não está zangado comigo Está tudo bem, Lenita Como você me faz feliz Não consigo conter meu ciúme Como quiser a fazê-lo feliz, meu amor O seu desejo será satisfeito Você vai me fazer muito e muito feliz Será divertido o espetáculo Cada mulher deve pertencer a um só homem Já que para mim você não tem utilidade Farei a gentileza de livrá-la do pecado De precisar de outro homem Do que lhe vale a vida se não podes ter um filho Para a continuidade do teu sangue Não mais será um empecilho Para que seja consumada a única verdade existente Teresinha será minha E de suas entranhas Prosseguirá a minha geração Terei a honra De vê-la morrer diante de mim Pena Você me parecia tão diferente Agora está aí Na aflição angustiante da morte Sobre Porque não pode gritar Lenita Nesse instante Deixas de pertencer-me Para converter-se em amante da morte Foi um belo espetáculo Obrigado Vamos tomar providências Para que o doutor cuide bem de você Não há nada mais a fazer Foi picada por uma aranha Coitadinha Como deve ter sofrido Vou fazer o relatório para o delegado Muito bem, doutor Do resto eu me encarrego Bem, até logo Eu quero ir para Não quero ir para Não quero ir para Não quero ir para Não quero ir para Só maltrate uma criança Ela é a continuidade Do teu sangue Um homem não deve chorar Leve seu filho Sem magoá-lo Faz hoje 15 dias Que Lenita faleceu Eu tenho sentido muito A falta dela Não é para menos Pois Lenita gostava muito de você E sei também que você queria muito ela É Um dia tudo se acaba A gente nasce Morre Esta é a vida O jeito é se conformar Ah Que tal uma pescaria para amanhã Decidido Ah, outra coisa Zé Sim? Não quer ir conosco ao casebre da cigana? Fazer o que? Tereza insistiu Quer saber o futuro Você sabe Mulher quando vai se casar É só por ela que você quer ir? Bem, a gente sempre tem alguma dúvida Não é? Eu vou Será divertido Ver dois supersticiosos Sob o domínio de uma bruxa Boa noite Boa noite Boa noite Entrem meus filhos Fiquem à vontade Tentem-se Eu queria que a senhora Não precisa de ver mais nada Olhe bem firme nos meus olhos Que eu lhe direi o seu futuro Cuidado, minha filha Muito cuidado A felicidade está em suas mãos Mas não abandone a quem ama E tudo correrá bem Do contrário Haverá morte Desgraça É bom ver a minha sorte Quem sabe tem coisa melhor A linha de sua vida terminou Não se importe com a vida terrena E tudo então irá bem Satisfaça sua alma Não deixe que a terra veja o seu corpo no claro A sua salvação Exige que o enterro seja a meia noite Pare com essas bobagens, velha bruxa Vocês vão me desculpar, mas Eu não sirvo para esta brincadeira Nos seus olhos eu vejo o seu destino Você irá pagar os seus pecados E quando chegar a hora Sentirá os horrores do inferno Vá para o inferno Vamos embora também, Teresinha Quanto é? A mim vocês não devem nada As leis do sobrenatural Proíbem que se aceite dinheiro Quando há preságio de morte Pão, meus filhos Acautele-se Bem, Teresinha Esqueçamos o assunto da cigana E vamos ver como fazemos para amanhã Já sei O trabalho será todo meu Você dormirá à vontade E vai querer que eu vá lhe acordar, não é? O assunto então está resolvido? Vamos embora, Antônio Boa noite, meu bem Boa noite Boa noite Sei o que tenho comigo Estou com o corpo inquieto Um bom banho resolveria o problema É, assim você aproveita para tomar alguma coisa comigo Tá bem Experimente, Cipinho Zé Acho que você vai gostar A bebida é o fator principal para afastar os maus espíritos Como se você acreditasse nessas coisas Se acredita ou não O fato é que tenho de estar de acordo com quem acredita Francamente, eu não entendo, Zé De onde surgiu essa descrença? Aparece uma revolta? Mas contra quem? Você tem muita coisa que aprender, Antônio Eu não posso ter descrença Quando nunca tive crença Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? Sim Sou um revoltado Com os tolos como você Que temem o que não veem E tornam-se escravos daquilo que realmente existe A vida Não sei por que temer a vida Porque é ela Quem faz vibrar a sua carne É ela que alimenta seus sentimentos E se você não for mais forte Não combatê-la Será dominado E sofrerá Veja esse povo seu Qual a razão para me temerem? Qual a razão para me temerem? Porque uso roupa preta? Porque eu creio em mim? Porque eu rio da crença deles? Não Porque eu sou mais forte E tenho inteligência suficiente para dominar quem quer que seja Eles são fracos Porque são escravizados pelo que desconhecem Eu sou livre Por isso tenho mais força Você pode ter suas razões Mas eu sou feliz assim Amo a Terezinha e sei que ela me quer também Não tenho nenhuma luta íntima Só almejo casar-me com ela E eu sei que isso acontecerá logo Combinamos em opiniões Eu me sinto bem em crer em Deus Não posso me revoltar contra ninguém Você sabe Terezinha é como um anjo Vamos reformar esta casa E viveremos aqui eu e ela por toda a nossa vida Esse é o meu maior desejo Do que lhe valeu a crença? Eu sou mais forte Música 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 Antônio Antônio Música Não sei, Barretos Para mim foi uma grande surpresa Pode crer Eu daria minha vida pela de Antônio Não quero que pense que estou te acusando Você foi a última pessoa que se vi com ele Portanto, tem que ficar como suspeito Até que seja feita a autópsia Com licença Seu delegado O doutor está chamando Com licença, tenho que ir até o necrotério Eu passarei na funerária Depois darei uma chegada até lá Perfeitamente Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo Antônio, Antônio Antônio Maldito Assassino Calma, leve a tranquilidade Você matou Antônio Assassino Procurem acalmá-lo Fechem o caixão Fechem o caixão Dizem que ele foi enterrado A meia-noite Para poder salvar a sua alma Ele tinha que ter coisa ruim Com ele mesmo Pois ele era amigo do Zé A gente devia se reunir E expulsar esse homem da cidade Ele anda de olho É na Terezinha E a menina agora está sozinha em casa O pai teve que ir à cidade Visitar a esposa que está no hospital Maria Traga um caneco de vinho Ué, desde quando tu se chama Maria? Deixa a garrafa aí Põe isso aí, velho Põe isso aí Eu pedi para ela me servir Estou esperando, menina Vem cá Quanto quero pelo passarinho? Mas o Zé, ele não está à venda Qual é o preço? Bem, eu não sei Eu não sei Dois mil, está bom? Ótimo Ótimo Traga o bicho Outro dia nós conversaremos Que foi? Nunca viram um passarinho? Ou vocês estão querendo que eu tire as medidas do caixão? Queいます? Ou você quer para a venda? Oh, o que quer o senhor aqui a estas horas? Não tenha receio, menina. Vim trazer-lhe um presente. Agradeço. Boa noite. Calma, menina. Isto é falta de educação. Por favor, Zé, o que vão pensar os vizinhos? Não tenha medo. Eles não vão pensar nada. Essa gente não tem coragem de ficar na rua uma hora dessas. O que vai fazer com o bichinho? Jogá-lo fora, pois você não quer aceitar meu presente. Oh, não. Pobrezinho. Deve estar com fome. Coitadinho. Sabia que tinhas um bom coração. Por favor, está me magoando. Você não trataria a Antônio assim. Não fale de Antônio. Vá-se embora. Depois do que fiz para livrá-la daquele imbecil, você ainda me manda embora? Não me faças mal. Me respeite, Zé. Você é difícil. Eu gosto das coisas difíceis. Eu quero que seja minha. E quando eu quero, consigo. Não, socorro. Não. Não. Serpente do inferno. Tu vai silenciar. Socorro. Socorro. Não. Socorro. Socorro. Não, 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 não! Piedade! Isso, agora está o que eu gosto. Você me dará o filho que quero. A CIDADE NO BRASIL Você me desgraçou, Zé. Não posso continuar vivendo. Vou me matar. A CIDADE NO BRASIL É sempre assim. Toda mulher diz a mesma coisa. Depois se arrepende. A vida é muito boa. Não vale a pena trocá-la pela morte. Eu volto outro dia, Teresinha. Eu vou me matar, Zé. Mas juro que você não terá paz. À meia-noite foi enterrado Antônio que você matou. E à meia-noite, Zé, você sentirá medo. Porque eu virei buscar sua alma. Se para onde me levar, tiver mulher como você, com todo o prazer eu irei. Com licença. Hoje é o meu dia de sorte. Até o diabo está aqui, não é? A CIDADE NO BRASIL Mortos! 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 Estão me ouvindo? Qual de vocês vai levar minha alma? Vejam! Estou esperando! Levantem! Saiam da sepultura! E levem-me para o inferno! Antônio! Não me ouviram? Não me ouviram? Levem-me para o inferno! Antônio! Eu possuí Teresinha! O que você vai fazer comigo? Nada! Porque vocês não mais existem! Estão mortos! 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 Suor está se aproximando. O seu fim está perto. Você sentirá o peso dos seus pecados. Calha a boca! Velha feiticeira! Vou fazer o seu caixão. Reia dos vivos! Zove dos mortos! Você sentirá os horrores do inferno! Amém! Como poderemos acusá-lo se ela deixou um bilhete explicando o motivo de sua morte? A história não está bem contada. E eu não consigo compreender por que ela não acusou os educativos. Música... 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 Não me acusou. O pai fez questão que o corpo dela ficasse perto do dia Antônio. Boa noite, doutor. Se assustou? Hum, salvador da humanidade. O mal é que o povo não reconhece isso. O relatório é apenas formalidade. Desculpe ser curioso em ler o seu trabalho. Mas, como dizem, quem tem olhos é para ver. O que você pretende, Zé? Nada. Evitar que seus olhos vejam aquilo que não devem ver. Desculpe, doutor. Não, não. Não, não. 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 O que é isso? Como você me faz feliz, não consigo conter meus senhores, como quiser a fazer-o feliz. Vamos reformar esta casa e viveremos aqui eu e ela por toda a nossa vida. E a meia-noite, Zé, você vai sentir medo porque eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Como quiser a fazer-o feliz. Eu e ela por toda a nossa vida. Eu virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Fazer-o feliz. Virei buscar sua alma. O que pretende, Zé? Fazer-o feliz. Por toda a nossa vida. Virei buscar sua alma. O que você pretende, Zé? Fazer-o feliz. Lenita! Lenita! Antonio! Rodolfo! Estão mortos. Foi por você, Teresinha. Me abandonaste. Não me destes um filho. Ou me destes ao extermínio a minha geração. Eu quero um filho! Maldita! Maldita! Seja tua cita! Teresinha! Venha do nada! E pune o crime de minha paixão! Torture a minha carne! Leve a minha alma! Por que não fez? És um fantasma do passado. No entanto, o sangue que me queima nas veias. Eu estou vivo! Vivo, entendeu? Vocês estão mortos! Decompostos! Alimento dos vermes! O poder da fé! O poder da fé! Não tem que ir embora! Onde estás? Oh, diabo! Mentira! Mentira! Guarda-te a terra! Grandíssima Deus! Quero o fim do mundo! Eu desacrio os seus poderes! Renego a sua existência! Nada existe! Somente a vida! Nada é mais forte que a minha descrença! Destrua-me! Eu não creio em nada! Quero a prova do castigo! Mentira! Tchau! 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 É um acidente lamentável, uma triste perda para a cidade, enfim é a vida, com licença Cavalheiros. Provas, provas meus amigos. Bem, já são nove horas, hoje é dia dos mortos, é bom a gente ir andando. É, a noite está escura como o breu, acho que vou aproveitar para ir andando também, até amanhã. Que pressa é essa rapazes? Hoje é dia dos mortos, não é bom a gente ficar fora de casa. É ridículo acreditar nessas bobagens. Não é bobagem não, o ano passado o comercio não abusou e teve o castigo, ele viu as almas penadas. É verdade, seu Zé, não se pode brincar com essa noite, está sujeito a gente ver a procissão dos mortos. Procissão dos mortos, é história para fazer criança dormir. Cada um tem o direito de ter sua própria crença. Pronto, vocês venceram. Não se fala mais nisso. Agora vocês não vão embora, vão tomar alguma coisa comigo, tá? Alguém vai rejeitar minha oferta? Bem, de maneira nenhuma, Zé. Isso, eu gosto de homem de opinião. Chico, serve bebida para todos. Vocês não querem beber, rapazes? Vamos, bebam. Bebam. Maria. Toma, um presentinho, por ser você boazinha para mim. Não, seu Zé, eu não posso aceitar. Olha, meu tio vem vindo. Boa noite. Boa noite. Eu vim buscá-la, Maria. Já é muito tarde. Eu já ia embora, seu Bonifácio ia me acompanhar. Você recebeu hoje? Não, tio. Foi seu Zé que me deu de presente. Tome seu dinheiro de volta. Minha sobrinha não aceita presente seu. Eu dei o dinheiro a ela. E quero que fique com ela. Se você não aceita, então seu dinheiro fica aí. Vamos embora, Maria. Velho. Pegue o dinheiro do chão. Pegue o dinheiro do chão. Pegue o dinheiro do chão. Chica. Esse homem tem abusado demais de vocês todos. Chegou a hora de uma desforra. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Eu não vou pegar o dinheiro do chão. O que é que você vai fazer pra mim agora? O que é que você vai fazer pra mim agora, Zé do Cachão? O que é que você vai fazer comigo agora? O que é que você vai fazer comigo agora? Eu não vou pegar o dinheiro do chão, entendeu, Zé do Cachão? Eu não vou pegar o dinheiro do chão. Pegue o dinheiro do chão. Eu vou contar até três. Um. Dois. Ei! Dê para sua sobrinha. Boa noite, cavalheiros. Na cidade está tudo fechado, só encontrei este bar aberto. Não tive outro meio para tomar uma informação. Pois não, senhorita. Em que podemos servi-la? Eu queria saber onde mora a família Queiroz. Sou uma sobrinha de Dona Matilde. Fiquei de visitá-los, mas chegando à estação não mais os encontrei. Pois perdi o trem da tarde. Sim, moça. A Dona Matilde mora longe. A casa dela fica do outro lado do cemitério. Mas será que alguém poderia me levar até lá? Hoje é difícil. A senhora não vai encontrar ninguém. Mas eu estou disposta a pagar. Por dinheiro algum a gente se arriscaria. Hoje é dia dos mortos e ninguém fica na rua esta noite. Mas como vou fazer então? Não conheço ninguém nesta cidade. E pelo que eu vi, não há hotéis. Não por isso. Se a senhorita me permitir, eu ficarei muito honrado em acompanhá-la. Estou à sua disposição. Muito obrigada, cavalheiro. Não sei como lhe agradecer. Já me sinto agradecido. Andar ao lado de tão bela jovem. O senhor é muito amável. Se a moça quiser, pode ficar na casa esta noite. Eu levaria amanhã. Muito obrigado. Eu prefiro ir ainda hoje. Algumas perguntas, mas, cavalheiros, se entre os senhores, algum interessado, tiver esta coragem, de bom grado, cederei meu lugar. Vamos? Ah, a propósito. Se encontrar um morto pelo caminho, eu darei recomendações. Suas. Notei que o povo desta cidade é muito supersticioso. Desculpas para esconder o medo. Na realidade, são todos uns covardes. E você não tem medo? De alma de outro mundo? Posso ter algum medo dos vivos, mas para eles tenho a minha defesa. Bem, não se pode negar que a noite está realmente fria e sombria. É uma noite como qualquer outra. Quantos nascem e morrem neste dia? Você tem toda a razão. Eu também não acredito nessas boboas. Não tenha medo, é a velha bruxa. Cuidado! Cuidado com os mortos! Vá para o inferno, feiticeira! Quando vires o vento soprar sobre as árvores, não será o vento. São as almas penadas. Não espere a meia-noite. Quando um gato preto cruzar o seu caminho, é o demônio. Quando vires passos e não ver ninguém atrás de si, é a condenação de sua alma. Quando vires o canto de morte da coruja, é o prenúncio do fim. Não espere a meia-noite. Quando em seu caminho perceberes luz, são as velas da processão dos mortos. Puxa! Porque eles virão buscar sua alma. Meu tio se gargalhado horrível. Na volta eu acertarei contas com você. Bruxa! Vamos embora, menina. Bem, aqui estamos e aqui me despeço. Mas como? Você não vai entrar? Agradeço. Não me dou muito bem com sua tia e faço questão de que ela não me veja. Dessa maneira, só me resta esperar que antes de ir-me embora eu torne a vê-lo. Não se preocupe. Disso eu me incumbirei. Meu nome é Marta Queiroz. O meu Zé. Para os amigos. Hum, parece que vem alguém. Vou-me embora. Até logo, Marta. Boa noite, Zé. Ela é bonita. Se eu agir direito, ela não me escapará. Quando vires o vento soprar sobre as árvores, não será o vento. Tuas almas penadas. Quando um gato preto começar o seu caminho, que o demônio não espere a meia-noite. Ela não se preocupe. E ela não me escapará. Ela não me escapará. E ela não me escapará. Então, para ir para a meia-noite. O que eu era... Vamos lá. Quem está me seguindo? Querem brincar comigo? Cuidado, cuidado! Eu posso disparar. Quando vir espaço e não ver ninguém atrás de si, é a condenação de sua alma. Não espere a meia-moite. Eu devo estar sugestionado. Era apenas uma coruja. Quando ouvires os cantos de morte da coruja, é o prenúncio do filme. Não espere a meia-moite. Fogo! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estou salvo! Estou salvo! São as velas da proteção dos mortos! Não! Não! Não pode ser verdade! Tem que ser uma alucinação! Estou salvo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL